Bailando, bailando, bailando pistão, o povo maracanã do funk Vou botar um pouquinho e não preste atenção Vai gritando, vem pro pistão, vem pro pistão Vem pro baile do pistão Vem pro baile do pichão Vem pro baile do pichão A putaria no pistão vai começar Se não soltar o brinquedo, nosso bode vai buscar Vai, vó, pega ela Dá pra pau de pau na cabela Vem sapinho, sem desespero Dá pra pau de panela E puxa o cabelo Puxa o cabelo Vai, vó, que não anda só Moleque, fica sem caô Chama o Flamengo pra calar com ela Representa, mano, pastor Ô WL, calma, moleque Fica tranquilo Fica numa boa Ela é mavinha Ela não é coroa Carequinha tá com um moleque bom Vou falar Faz ela gritar Se não solta um brinquedo Nossa, o bonde vai gostar Calma, moleque, tá tranquilo É, sem gracinha Ô tio Kek Vem carequinha Bailando, bailando, pistão O povo maracanã do funk Vou botar um pouquinho Então pede a atenção Vai gritando Vem pro pistão Vem pro pistão Vem pro baile do pichão 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 A putaria no pistão A putaria no pistão vai começar Vem pro baile do pichão Se não solta um brinquedo Nosso bonde vai buscar Vai vó, pega ela Dá tapa de panela Vem sapinho, sem desespero Dá tapa de panela E puxa o cabelo E puxa o cabelo Vai vó, que não anda só Moleque, fica sem caô Chama o Flamengo pra calar com ela Representa, mano, pastor Ô WL, calma, moleque Fica tranquilo Fica numa boa Ela é nova Ela é novinha Ela não é coroa Carequinha Calma, moleque Bom, vou falar Uh, 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 uh Tchau 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 Tchau